Que a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja nesse momento sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Estamos iniciando mais uma oração do dia. A oração desse dia é uma oração baseada na palavra que está no Salmo de número 91, quando está escrito assim. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor. Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Senhor, assim como o salmista nesse dia, nós também dizemos, Tu és o nosso abrigo, o lugar para onde vamos quando nos sentimos acuados, perseguidos, amedrontados. Tu és aquele que nos acolhe, que nos abraça, que nos oferece aconchego. O Senhor é o nosso abrigo, o nosso esconderijo e é na Tua sombra que nós queremos descansar, Senhor. Como nós precisamos de descanso, como nós precisamos de um momento de tranquilidade. Sabe, Senhor, ultimamente a nossa vida tem sido um corre-corre, um emaranhado de problemas. Passamos a vida resolvendo questões aqui, ali e acolá. E quantas vezes deixamos de buscar refúgio. Quantas vezes nos esquecemos que o Senhor está ali, de braços abertos, esperando para nos acolher. Deus maravilhoso, perdoa as nossas ofensas. E nós também queremos perdoar aqueles a quem temos ofendido. Ajuda-nos, Senhor. Essa vida passa tão depressa. Quando olhamos para trás, percebemos que jogamos tanto tempo fora. Deixando de abraçar aqueles que amamos. Brigando por pouca coisa. Ah, Senhor. Deixe-nos descansar um pouco debaixo da Tua sombra. Essa sombra frondosa que alcança cada um de nós. E nesse momento de tribulação. Momento de luta, de adversidade. O Senhor oferece um refrigério para a nossa alma. Meu Deus. Nós gostaríamos de Te dizer tantas coisas. Mas sabemos que o Senhor já conhece cada uma delas. Sabemos que o Senhor sonda os nossos pensamentos, os nossos corações. Então nós nos achegamos a Ti para simplesmente ficar na Tua presença. Dizer que o Senhor é bom. Declarar que o Senhor reina em nossas vidas. E é isso que queremos, Senhor. Guarde os nossos passos, livra-nos do caminho do mal, livra-nos da maldade humana, livra-nos das armadilhas de Satanás. Proteja a nossa família, Senhor. Proteja a nossa casa. Senhor, nesse dia eu quero pedir livramento. Livramento para as pessoas que estão precisando viajar, cruzar longas distâncias. Livramento para aqueles que trabalham em lugares perigosos, em situações arriscadas. Livramento para os nossos filhos e filhas, que às vezes estão distantes dos nossos olhos. Ah, Senhor. Eles podem escapar do nosso olhar, mas não podem escapar das nossas orações. Por isso nós oramos por eles e pedimos a Tua proteção sobre eles. Pedimos que o Senhor estenda a Tua mão e cuide de cada um deles. Muitas vezes guarda as nossas casas, Senhor, de todo mal, da intriga, da inveja, da fofoca. Senhor, cuida dos nossos relacionamentos. Muitas vezes não sabemos como nos comportar, diante de situações adversas. E às vezes ferimos, machucamos, maltratamos. E por vezes também, Senhor, somos feridos, machucados, maltratados. Por isso eu peço, meu Deus, purifica o nosso coração. Tira de nós toda a amargura que possa haver, algum resquício de ódio, de desgosto no coração. Arranca de nós, Senhor. Meu Deus, nós confiamos em Ti e confiamos que o Senhor olha por cada um de nós. Também queremos Te pedir, Senhor, portas de emprego para os que estão desempregados, aflitos, preocupados. Pedimos que o Senhor também envie clientes para aqueles que têm os seus pequenos negócios, as suas empresas. Senhor, nós contamos com a Tua provisão, com o Teu cuidado. Precisamos do Teu socorro. Abençoa, Senhor, a vida de cada uma das pessoas que aqui estão. Sabe, Senhor, muitas das pessoas que aqui estão precisam de milagres em suas vidas. Uns oram por libertação. Tem pessoas queridas sofrendo, aprisionadas aos vícios. Outros oram pedindo uma oportunidade de trabalhar, de ganhar o pão de cada dia. Há pessoas que oram por suas famílias. Há pessoas que gostariam de ter um lar, um lugar para descansar. Há pessoas que têm um sonho, um sonho de ter uma criança, um filho. Há outros que sonham com a sua casa própria, um cantinho para chamar de seu. Há pessoas que apenas gostariam de ter paz, tranquilidade, sossego. Encontrar um abrigo para descansar a alma. Alma que talvez tenha sido ferida também, machucada, maltratada. Por isso, Senhor, ajuda-nos a encontrar descanso em Ti. E ajuda-nos a preparar esse dia com sabedoria. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentar os desafios que vêm pela frente. Com sabedoria. Ajuda, Senhor. Ajuda aqueles que estão enfermos, meu Deus, a encontrar a cura, o alívio para as suas dores. Sabemos que o Senhor é o Jeová-Rafá, aquele que cura, aquele que sara o seu povo. Senhor, estenda a Tua mão e cura os enfermos. Liberta os cativos. E ajude-nos a ter tranquilidade e paz, para assim glorificar, exaltar, bem dizer, o nome santo do nosso Senhor Jesus. Te agradecemos nesse dia, meu Deus, por tudo que o Senhor já operou nas nossas vidas. Te agradecemos pelo Teu cuidado. Te agradecemos pelo livre acesso a Ti, ó Deus. Por esse caminho que nos foi aberto, por meio do sacrifício de Cristo lá na cruz. Ah, Senhor, há tantas coisas que gostaríamos também de dizer, de pedir. Mas, às vezes, não conseguimos nem expressar o que queremos. Há pessoas entre nós, orando agora, em lágrimas, suplicando com gemidos. Deus, muda a minha vida, muda a minha sorte, a minha história. Venha agir na minha vida. A essas pessoas, Pai querido, eu peço socorro. Eu peço que o Senhor as visite e opere milagres na vida delas. E que tudo o que acontecer nessas vidas, meu Deus, seja para glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo. Senhor, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Senhor, assim como o salmista, nesse dia, nós também dizemos, Tu és o nosso abrigo, o lugar para onde vamos quando nos sentimos acuados, perseguidos, amedrontados. Tu és aquele que nos acolhe, que nos abraça, que nos oferece aconchego. O Senhor é o nosso abrigo, o nosso esconderijo. E é na Tua sombra que nós queremos descansar, Senhor. Como nós precisamos de descanso, como nós precisamos de um momento de tranquilidade. Sabe, Senhor, ultimamente, a nossa vida tem sido um corre-corre, um emaranhado de problemas. Passamos a vida resolvendo questões aqui, ali e acolá. E quantas vezes deixamos de buscar refúgio. Quantas vezes nos esquecemos que o Senhor está ali, de braços abertos, esperando para nos acolher. Deus maravilhoso, perdoa as nossas ofensas. E nós também queremos perdoar aqueles a quem temos ofendido. Ajuda-nos, Senhor. Essa vida passa tão depressa. Quando olhamos para trás, percebemos que jogamos tanto tempo fora, deixando de abraçar aqueles que amamos, brigando por pouca coisa. Ah, Senhor, Deixe-nos descansar um pouco debaixo da Tua sombra, essa sombra frondosa que alcança cada um de nós. E nesse momento de tribulação, momento de luta, de adversidade, o Senhor oferece um refrigério para a nossa alma. Meu Deus, Nós gostaríamos de Te dizer tantas coisas, mas sabemos que o Senhor já conhece cada uma delas. Sabemos que o Senhor sonda os nossos pensamentos, os nossos corações. Então nós nos achegamos a Ti para simplesmente ficar na Tua presença, dizer que o Senhor é bom, declarar que o Senhor reina em nossas vidas. E é isso que queremos, Senhor. Guarde os nossos passos, livra-nos do caminho do mal, livra-nos da maldade humana, livra-nos das armadilhas de Satanás. Proteja a nossa família, Senhor. Proteja a nossa casa. livra-nos da maldade humana, nesse dia eu quero pedir livramento, livramento para as pessoas que estão precisando viajar, cruzar longas distâncias, livramento para aqueles que trabalham em lugares perigosos, em situações arriscadas, livramento para os nossos filhos e filhas que às vezes estão distantes dos nossos olhos. Ah, Senhor, eles podem escapar do nosso olhar, mas não podem escapar das nossas orações. Por isso nós oramos por eles e pedimos a Tua proteção sobre eles. Pedimos que o Senhor estenda a Tua mão e cuide de cada um deles. guarda as nossas casas, Senhor, de todo o mal, da intriga, da inveja, da fofoca. Senhor, cuida dos nossos relacionamentos. Muitas vezes não sabemos como nos comportar diante de situações adversas e às vezes ferimos, machucamos, maltratamos. Por isso eu peço, meu Deus, purifica o nosso coração, tira de nós toda a amargura que possa haver, algum resquício de ódio, de desgosto no coração. Arranca de nós, Senhor. Meu Deus, nós confiamos em Ti e confiamos que o Senhor olha por cada um de nós. Também queremos Te pedir, Senhor, portas de emprego para os que estão desempregados, aflitos, preocupados. Pedimos que o Senhor também envie clientes para aqueles que têm os seus pequenos negócios, as suas empresas. Senhor, nós contamos com a Tua provisão, com o Teu cuidado. Precisamos do Teu socorro. Abençoa, Senhor, a vida de cada uma das pessoas que aqui estão. Sabe, Senhor, muitas das pessoas que aqui estão precisam de milagres em suas vidas. uns oram por libertação, tem pessoas queridas sofrendo aprisionadas aos vícios, outros oram pedindo uma oportunidade de trabalhar, de ganhar o pão de cada dia. Há pessoas que oram por suas famílias, há pessoas que gostariam de ter um lar, um lugar para descansar. Há pessoas que têm um sonho, um sonho de ter uma criança, um filho. Há outros que sonham com a sua casa própria, um cantinho para chamar de seu. Há pessoas que apenas gostariam de ter paz, tranquilidade, sossego. Encontrar um abrigo para descansar a alma. Alma que talvez tenha sido ferida também, machucada, maltratada. Por isso, Senhor, ajuda-nos a encontrar descanso em Ti. E ajuda-nos a preparar esse dia com sabedoria. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentar os desafios que vêm pela frente. Com sabedoria. Ajuda, Senhor. Ajuda aqueles que estão enfermos, meu Deus, a encontrar a cura, o alívio para as suas dores. Sabemos que o Senhor é o Jeová Rafa, aquele que cura, aquele que sara o seu povo. Senhor, estenda a Tua mão e cura os enfermos. liberta os cativos. E ajude-nos a ter tranquilidade e paz para se glorificar, exaltar, bem dizer, o nome santo do nosso Senhor Jesus. Te agradecemos nesse dia, meu Deus, por tudo que o Senhor já operou nas nossas vidas. Te agradecemos pelo Teu cuidado. Te agradecemos pelo livre acesso a Ti, ó Deus, por esse caminho que nos foi aberto por meio do sacrifício de Cristo lá na cruz. Amém. Ah, Senhor, há tantas coisas que gostaríamos também de dizer, de pedir, mas às vezes não conseguimos nem expressar o que queremos. Há pessoas entre nós orando agora em lágrimas, suplicando com gemidos. Muda a minha vida, muda a minha sorte, a minha história. Vem agir na minha vida. A essas pessoas, Pai querido, eu peço socorro. Eu peço que o Senhor as visite e opere milagres na vida delas. E que tudo o que acontecer nessas vidas, meu Deus, seja para glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo. Amém.